152 alunos e professores do ensino público participaram da final da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, realizada em parceria entre o Ministério da Educação, a Fundação Itaú Social e o Centro de Pesquisas e Estudos em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC. Está uma emoção enorme, louca para ver o resultado. Se eu não ganhar, mas eu vou ficar feliz pelos meus colegas, por estar aqui. Eu estando aqui já é uma felicidade, é uma vitória. Estavam presentes para a entrega das medalhas as cinco duplas vencedoras de cada categoria, o Ministro da Educação, Fernando Haddad, e o Presidente Lula. Depois da premiação, Lula falou sobre a parceria entre o MEC e a Fundação Itaú Social. O Fernando me disse, olha, nós não dá para fazer a mesma coisa que a gente fez com a matemática. É preciso encontrar uma fórmula. Encontrou na Fundação Itaú. Portanto, eu queria, Fernando Haddad, me dar os parabéns, dar os parabéns da Fundação Itaú, ao CEMPEC, e sobretudo dizer para vocês, um presidente, que é presidente, de um povo porreta como vocês, só pode dar certo. Um abraço e até a próxima Olimpíada, se Deus quiser. Olimpíada, se Deus quiser.